Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos começar picando uma cebola. Não precisa ser muito miúdo não. Aqui vai tudo para a panela de pressão. E também dentro de alho. E aqui também peito de frango. A gente vai cortar também em pedaços grandes assim. Colocando a pressão para poder desfiar. Numa panela de pressão a gente já põe um pouquinho de óleo ou azeite. Cebola e alho já deram uma douradinha. Vamos vir com o nosso frango. Vamos dar uma seladinha nele. O frango já deu uma seladinha. Vamos colocar água. Vamos dar uma olhada como que está. Aí ó. Vamos dar aquela chacoalhada esperta. Aí ó. Desfiadinho. Um pedaço ou outro. Fica. Só fazer assim com a colher né. Mas ó. Está desfiadinho. E agora vamos temperar. Vamos colocar molho de tomate. Molho pronto né. De tomate. Vamos colocar água. Por que essa água? Porque a gente vai cozinhar a massa no molho né. Eu vou usar aquela massa. Que você vai direto ao forno. Ó. Acende o fogo. Vamos colocar sal. Se quiser colocar um cubo de caldo de frango também. Fica top hein. Mas vai do gosto. Pimentinha do reino. Vamos colocar. Palmito picado. Eu dei uma ferventada no palmito antes tá. Sempre faço isso. E vou colocar um pouquinho de orégano. Para finalizar. Colocar. Creme de leite caixinha tá. Vai dar uma corzinha diferente. Vai dar uma cremosidade também. Confere o sal. Confere os temperos. Vê se não falta mais nada. Conforme o gosto. E ele vai ficar ralo assim mesmo tá. É para ajudar a cozinhar a massa. Ó. Aqui já está pronto. Vamos montar a lasanha. Pessoal então na nossa lasanheira. Vamos colocar. Uma camada de molho tá. Embaixo. Com uma camada de molho bem ralinha. Tá. Que o recheio tem que ficar no meio da lasanha né. Então a gente põe essa camada de molho bem ralinha embaixo. E vem. Com a nossa lasanha. Que vai direto ao forno tá. Tem várias marcas aí. Olha. Muito prática essa lasanha. Muito boa. Aqui é o seguinte. Se você quiser colocar mussarela você põe. Eu acho que fica muito gorduroso. Mas é do gosto. Fica bom também. Lógico que é bem melhor né. E agora vem. Com molho já. Com. Com palmito. Com frango né. Bem facinha essa massa. Barata. De novo. Eu não põe presunto também não. Só palmito e frango. Como é que você vai colocar. Sempre fica mais gostoso. Finalizado. Vamos brulhar. Passar o papel alumínio. Do lado brilhante para dentro. A marca dessa massa de lasanha que estou usando. Está pedindo 10 minutos de forno. Com papel alumínio. Tá bom. Conforme a marca que você comprou. Quanto tempo tem que deixar no forno. O meu aqui está pedindo 10 minutos. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Olha lá pessoal. Está bem quente tá. A massa já está cozida. Dá para ver. O que que a gente vai fazer aqui ó. Se você quiser põe mussarela. Tá. Eu vou pôr. Parmesão. Vamos botar o parmesãozinho aqui. Para gratinar. Vai ficar top. Agora a gente leva no forno até gratinar. Vamos lá. E aí pessoal. Fica bem cremoso tá. E aí ó. Ó o negócio hein. Ó. E essa nossa lasanha cremosa com palmito e frango ó.